Olá, hoje nós vamos para a apresentação das 50 centavos, 1998, aquelas famosas moedas que não pegam no imã, material cupronique. E ela tem um fator diferenciado que é a sua baixa tiragem, 24 milhões e 900 mil unidades confeccionadas. Observando o reverso da nossa moeda, sempre atento a todos os detalhes de cunhagem, asinha de fundo, os 50, os centavos, o ano, as estrelas. Observe se o burro está com descrição, sem descrição, se tem algum corte irregular ou não no disco. São esses detalhes que agregam valores às moedas. Mas, juntando a outros fatores como estado de conservação, tiragem, aí você tem uma joia nas suas mãos. Vamos para uma veste da nossa moeda. Nós temos o busto de José Maria da Silva Paranhos, disco Brasil, Iazinhas de Fundo e o disco Rio Branco. Agora, vamos conhecer uma peça espetacular. Pessoal, meu nome é Welter Henrique e é um prazer ter todos vocês aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Conto com vocês. Vamos que vamos. Agora, observem a riqueza de detalhes dessa segunda peça. A asinha de fundo, com uma leve duplicação. O número 5. O 0. O disco centavos. Traçados da bandeira, as linhas, as faixas e as estrelas. Esse é um defeito que eu já falei em outros vídeos, que é naquele estágio inicial, quando a moeda começa a ser produzida. Pode acontecer do desenho gráfico para o cunho principal, ou do cunho principal para os cunhos que vão produzir as nossas moedas em grandes escalas. Agora, observe esse pequeno ponto. Essa moeda tem o defeito disco cortado. Vamos analisar com mais riqueza. Bela peça, hein? Linda moeda, muito bruta. Quando nós temos o defeito disco cortado, que pode ser três estilos distintos. Reto, irregular e meia lua. No caso desse, ele é meia lua. E esse disco, com esse defeito, ele entra no processo de cunhagem. Entra na virola, recebe aquela força da pancada da cunhagem. A tendência do fluxo metal, ele se torna radial. Sempre procurando o ponto de menor resistência. E quanto maior esse corte, vai dar um efeito conhecido como efeito Breskler. Que é essa movimentação, procurando o ponto de menor resistência, através da borda. Então, vai dar aquela falha nesse ponto oposto do corte. No caso dessa peça, observamos que ela não deu o Breskler. É falso, Elito? Não. Aí, você vai para esse ponto. Observe. O corte. Nesse corte, nós vamos observar que um lado está com mais liso. Observe. E o outro, ele está poroso. A lâmina desce para fazer esse corte. No começo, ela não vai sentir resistência. Depois, ela vai sentir um pouco mais de resistência. E vai como ela estiver se arrancando. Então, nessa parte, é o ponto de maior resistência do corte. Então, uma parte lisa e a outra um pouco mais porosa. E observe também o banho da peça. Totalmente uniforme, na mesma cor, com o contexto da moeda. Maravilha, hein? Vamos agora para valores de catálogo atualizado para 2022. Vamos que vamos. De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda de 50 centavos do ano de 1998. Tiragem 24 milhões e 900 mil unidades. Está custando R$ 8,00 em BC, R$ 20,00 em soberba e R$ 80,00 no estado de conservação FC. Pessoal, FC é a moeda genuína, maravilhosa, que não entrou em circulação. Soberba é a moeda que mantém 90% da sua característica de cunhagem. E em BC, aquela moeda que ela foi encontrada no comércio, circulou e mantém num bom estado de conservação. Agora, vamos a valores de mercado dessa peça maravilhosa. Essa moeda tem dois fatores muito importantes. Baixa tiragem. E o segundo fator, moeda com defeito. Essa peça tem dois defeitos distintos. Cunho duplicado no reverso e a moeda disco cortado. A famosa moeda final de chapa. O valor dessa moeda é de R$ 180,00 a R$ 220,00. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Já vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Vou deixar na tela final o vídeo da 2001 com o defeito reverso horizontal à direita. Vamos que vamos! Momento apreciação! Música 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 Música